O cara do canal está começando mais um vídeo, é o seguinte rapaziada, você que não jogou e pretende jogar esse vídeo aqui contém spoiler, então é o seguinte rapaziada, pare o vídeo aí agora, jogue o seu joguinho e quando você estiver zerando ou zerar ou passar pela mais da metade do jogo, você volte aqui no vídeo porque você vai localizar aonde dois integrantes foram enterrados, então para o vídeo aí, e para quem já zerou e já está bem encaminhado aí para o final, vou mostrar onde o Lenny e o Ozzy foram enterrados, mano, eu achei o túmulo deles aqui, é onde a gangue enterrou eles aqui, aqui, Rip, Lenny e o Ozzy, Matthew, que tal o túmulo dos dois, você vai chegar aqui, vai pedir para inspecionar, e aí ele vai, agora já fica já aqui ó, o nome já certinho dos dois, muito legal, muito legal mesmo, Achei o túmulo aí de dois integrantes aí do bando, e é isso aí rapaziada, é só isso que eu tenho para trazer para vocês, valeu, até o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like se você curtiu, valeu!